Carlos Ruas, criador de um sábado qualquer, tem uma frase ótima Quanto mais você sabe de outra religião, menos você demoniza ela Aqui é Clayton Heringer e este é o Bom de Orelha O audiolivro hoje é tudo o que você precisa saber sobre a Umbanda, de Janaína Azevedo A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz É força que nos dá vida e a grandeza nos conduz Hino da Umbanda Trecho Falar de Umbanda nos dias de hoje é mais que realizar um mero estudo teológico Sobre as manifestações ritualísticas de seus cultos Nas suas mais diferentes vertentes Pois para esboçar um quadro histórico, ritualístico e social Das tradições e manifestações da Umbanda no Brasil Hoje é necessário delimitarmos, em primeiro lugar, o que é a Umbanda Só que delimitar um conceito não é algo tão fácil Em especial quando falamos de religião E justamente nessa palavra é que nos deparamos com as primeiras indagações A Umbanda é uma religião ou uma seita religiosa? Quais são a filosofia e os fundamentos essenciais? Como ela surgiu? Para começar a esboçar essas respostas Temos que entender quais os conceitos de religião e seita Tanto no âmbito social quanto no individual Ela é pesquisadora e praticante da religião brasileira Umbanda É isso mesmo, gente Quando eu falei que é uma religião brasileira É uma religião tipicamente brasileira Ela nasceu aqui em Terras Tupiniquins Exatamente em 15 de novembro de 1908 Através do médium Zélio Fernandino de Moraes em Niterói O legal desse audiolivro é você descobrir toda a mitologia que envolve a religião da Umbanda Desde orixás, entidades, guias Para você que é da Umbanda é um prato cheio para você ter mais conhecimento Saber exatamente fatos históricos, conceitos religiosos, doutrina E para você que quer adquirir mais conhecimento É bacana você entender como foi essa mistura entre o kardecismo, o cristianismo e as religiões afros Que deu origem à Umbanda A história desse audiolivro vai em encontro com a abertura religiosa que o Brasil sofreu no começo do século XX Com a presença do kardecismo aqui no Brasil Com a expansão dos terreiros do candomblé E também com o crescimento da religião protestante Essa mistura que sempre foi o Brasil vai originar uma religião nova Chamada de Umbanda Reza a mitologia da Umbanda Que essa religião foi trazida por um guia chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas Que se denominava por esse nome Por não fechar nenhum caminho para quem quisesse conhecer mais dessa religião Ou usufruir da fé que essa religião traz Se falássemos de ricos ou pobres, homens, mulheres ou crianças Quer qualquer pessoa indiferente de distinção de sexo, cor ou condição social As portas estavam abertas a todos que precisassem de conforto espiritual ou físico E que pudesse ser oferecido quer pelos médiuns, quer pelos espíritos Isso não era oferecido de maneira efetiva por nenhuma das religiões que se disseminavam até então O catolicismo mantinha seu papel elitista e seu discurso conservador sobre concepções de pecado E apesar de muitos padres terem apoiado abertamente os movimentos abolicionistas do fim do século anterior Os contatos dos negros com os cultos afro-brasileiros não eram bem vistos Fazendo com que a igreja renegasse todos os negros de maneira geral Sem contar que os brancos pobres e os mestiços Também eram excluídos por não poderem ser dizimistas ou colaboradores financeiros frequentes Pelo menos não como os mais abastados É muito interessante você ouvir esse audiolivro para entender também Como a escravidão através dos povos africanos Vai trazer uma nova mitologia religiosa para o Brasil como o candomblé Como a mistura dessas religiões vai fazer o surgimento dessa religião tipicamente brasileira Dentro desse audiolivro você conhece um pouco da história e da mitologia dos orixás Da criação do mundo através da mitologia africana Dos conceitos de religião indígena que também agregaram a Umbanda para que ela fosse o que é hoje O interessante de você descobrir esse audiolivro é que a Umbanda é uma religião que foi crescendo com a história do Brasil Se você tiver algum interesse escuta lá também 1808 e soma mais um pouquinho com esse audiolivro Para você poder entender, para você poder interagir, para você ter mais conhecimento E a gente liberar um pouco dessa velha mania que a gente tem em ter certeza absoluta Conhecer a mitologia da outra religião, mesmo que não seja pelo viés da fé, vai te abrir novos horizontes Você já se perguntou o que é um orixá? Você já se perguntou o que é um caboclo ou um preto velho? Você já ouviu falar em Pomba, Jíria e Exu? Se você tem essa curiosidade e você sempre ouviu mal sobre essas coisas É melhor você ouvir esse audiolivro, você vai quebrar de vez uma série de dogmas E aprender mais sobre a história do Brasil através da Umbanda Gente, dá uma curtida aqui no vídeo, se inscreva no canal, bate na sineta para mais informações E aprenda cada vez mais com os audiolivros da Toca Livros A gente aqui na Toca Livros é assim, bem democrático Trazendo informações para que você não caia na besteira e no mazelo de ser uma pessoa crítica sem conhecimento Toca Livros está contando uma história aqui, bem brasileira para você E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like Compartilhe com seus amigos e familiares A Toca Livros é para todos Até a próxima história Toca Livros, contando histórias para todos